Eu sou o Snowman, eu sou o Snowman Eu sou o Snowman, eu sou o Snowman Eu sou o Snowman, eu sou o Snowman Aconte de pressão, aconte de pressão Tá no meu lugar, já não me esqueça Correia, porra, 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 porra E o ar, e a bola, porra, porra Fala, vai, 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 vai! Tinha Flash, o Snowman Catatta do certo, qualquer coisa Combat com B. É a objetiva de Renato Só difícil para hoje Mãe esse sai,aime o episódio É o seu caso Oh, come on! So very Eu não me sou Eu sou de joelice Você é um bobo e dei Embora que eu não vá Não pode mais Embora que você não vá Eu posso... Eu estou com isso Eu não sei Nunca eu Eu vou pra você Você é uma invec princível Você não vai para a mim Eu vou pra você Então vai pra você Eu vou pra você Ah! Eu te amo, eu te amo. single Lá Lá Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God.